Olha, o Cine Goiânia disponibiliza 1.700 vagas de emprego, são diversas áreas. Vamos saber mais com o Anderson Soares, diretor de trabalho municipal do Cine, pra gente saber quais são essas áreas. Anderson, bom dia pra você, que as pessoas podem procurar. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá nos assistindo, que já tá interessada e quer saber como procurar e quais são essas áreas. Anderson. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores do Goiás no ar. Hoje, pra nossa grata satisfação, né, nós estamos ofertando mais de 1.700 vagas nas demais áreas de posto de trabalho, sendo que só 750 vagas no campo do telemarketing, o mais famoso call center, onde nessas 700 vagas não é necessariamente a questão da experiência. Ô Anderson, e aí essas áreas, assim, eu sei que a gente, são muitas, a gente não consegue falar todas, o telemarketing, se eu não me engano, são 500 ou 600, né, como você disse, são as principais. 700. 700. Exatamente. Mas quais são outras, por exemplo, outras pessoas que estiveram nos assistindo e que talvez possam se interessar por outras áreas que vocês estão ofertando? Estoquista, atendente de balcão, motorista de ônibus, nós temos de serralheiro, nós temos de açougueiro, nós temos de cuidador de idoso, nós temos de estoquista, nós temos de aparador de caixa. Nessas maiorias, hoje vale salientar, Manuela, que nós estamos com cerca de mais de 70% das nossas vagas hoje ofertadas no CINE, não está sendo necessariamente questão de experiência ou qualificação profissional. E qual que é o grande problema, hein Anderson, para conseguir preencher essa vaga? Hoje, ao invés de nós estarmos indo buscar vagas, nós estamos buscando o trabalhador. Realmente, nós estamos com um déficit muito grande do quesito do trabalhador. O drama maior que nós tínhamos era a questão da qualificação profissional, porque às vezes o empregador queria o trabalhador já pronto, já meio que preparado para o mercado e tendo em vista que isso está um pouco mudando, né? O empregador realmente está querendo pegar o trabalhador e moldar o trabalhador realmente nas necessidades que eles precisam nas suas empresas. Ou seja, não necessariamente precisa de experiência, né? Só para a gente reforçar, então, quem estiver interessado em qualquer uma dessas vagas ou outras também, que às vezes o Anderson nem teve tempo aqui para citar todas, como que pode procurar mais uma vez o canal que a pessoa pode ligar, tirar dúvida ou ir diretamente ao CINE? Manuela, além do CINE físico, né? Na Rua 1, entre Tocantins e Goiás, nós temos que... Nós temos também o app da Prefeitura 24 Horas, onde lá o contribuinte, ou seja, o trabalhador está visualizando as vagas de qual o seu interesse, além de fazer o agendamento online também, através do app da Prefeitura 24 Horas. Então, lá ele tem todos os trâmites, todos os caminhos necessários para que ele possa estar buscando essa vaga de emprego. Combinado, Anderson. Obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui para a gente estar aí. Então, a oportunidade, você, mesmo que não tenha experiência, não tem problema. Busque a sua oportunidade que você vai conseguir ali, pela empresa mesmo que vai te oferecer essa vaga, se enquadrar, ter a experiência, conseguir ter todos os requisitos ali para começar esse trabalho. O importante é você procurar, gente, porque a turma está reclamando que tem crise, que não tem dinheiro, que está difícil para todo mundo, né? Inflação está nas alturas. Fazer compra do supermercado está difícil, pagar a conta básica de casa está difícil, abastecer está difícil, tudo está difícil. saúde está difícil, está tudo muito caro, mas se você não procurar um meio, uma fonte de renda também vai ficar mais ainda, né? Ficar vivendo aí não tem condição.